Programa não recomendado para menores de 10 anos. Mas dessa vez, no Rio Mar, que é um dos shoppings mais legais que eu já conheci. Eu fui inaugurado faz... Vai fazer um ano que o Rio Mar existe, não já? Não fez, já é outro dia. Sim, o Rio Mar existe aqui em Fátilês faz um ano. E ano que vem, ou 2016, para quem está vendo agora, nos anos posteriores, já vai inaugurar o Rio Mar do presidente Kennedy, bem pertinho da minha casa. Abre uma porta. No outro lado. Bom, agora eu vou sair porque daqui a pouco... Vamos pensar que eu estou falando com uma câmera, né? Então daqui a pouquinho eu vou mostrar mais coisa do passeio. Até mais tarde! Como estamos no Rio Mar do shopping e em clima de Natal, Claro que não podia faltar uma árvore de Natal gigantesca. Olha o tamanho dela. Gigante, não? Bom, quando eu subir na escada rolante ou descer, ou quem sabe entrar no elevador, eu vou mostrar esse tamanho gigante dessa árvore. Até mais tarde! Tchau! 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 meu canal secundário que o que significa verdadeiramente o natal pra todo mundo para o brasil também o natal sim é um momento de reflexão de oração fala mais mãe não pode terminar ah o natal tem que refletir tem que lembrar que nada o verdadeiro significado natal é o nascimento do jesus cristo e tem que estar juntos com a família com os amigos também e que sempre está sempre em paz é isso que eu passei isso muito bem mais alguma coisa é isso mesmo que o natal é isso tudo então você assina em baixo que nós falamos isso assinamos nós dois né é bom gente estamos saindo de rumar mas o trabalho ainda não acabou porque vai ter muita coisa né mãe vamos para um jantar é um jantar com todos os meus irmãos quando chegamos quando chegar entrar no carro daqui a pouquinho opa cuidado quando chegar no carro daqui a pouquinho vou mostrar os presentes que nós compramos que é pra mim né no aniversário dia 23 de novembro com 29 anos estamos na frente minha mãe queria entrar agora eu vou entrar bom tá escuro mas eu vou usar aqui a luz e isso pronto agora daqui a pouquinho eu volto para mostrar os presentes que eu comprei até mais tarde até mais tarde isso até mais tarde é galera depois de um belo passeio no Rio Mais estou aqui no 2 da Jovita Feitosa um belo jantar de aniversário ainda com meus pais aqui o meu pai e não só eles como os meus irmãos com suas parceiras querem aparecer os esposos querem aparecer vamo lá tá aqui o meu irmão Castulo Kildoson dá oi Kildoson Daiane sua esposa Kilsson meu irmão mais velho esse que não quer aparecer e fica reclamando ele na verdade e a Mikael e a namorada Mikael e a namorada dele bom até que infeliz apareceram depois de um tempo isso que eles ficam reclamando que não quer aparecer mas tem que aparecer que é especial que é meu aniversário tem que mostrar minha família né como daqui a pouquinho eu vou mostrar eu pra gente jantando aqui numa boa esse belo passeio aqui passeio do meu aniversário vou filmar depois do espeto até mais tarde é gente no estômago do espeto e acabei de jantar e agora a mãe tá colocando pra gente comer de sobremesa os chocolates da Cacau Show que aliás é bom o chocolate da Cacau Show quer ver os chocolates? Tem um aqui ó alguns aqui ó opa tinha que ser um rosto ainda bem que ele pegou um chocolate branco eu comi só dois que é o normal e o branco pra experimentar eu adoro chocolate branco bom gente daqui a pouco eu vou sair e despedir né porque gravei muita coisa ontem ligou o Cão no passeio do Piaçu e hoje no passeio do Rio Mar e agora nesse jantar no Dom Espeto é meu aniversário foi bem legal né mesmo que não teve festa eu não levou porque queria mesmo que só passeio então até mais tarde nem comecei é gente acabei de sair do Dom Espeto porque comemos um monte de aniversário mas agora eu vou voltar pra casa mas agora eu vou voltar pra casa porque porque eu vou ter que dormir cedo pra ir pra trabalhar e também vejo que amanhã vai ser uma maratona e tanto quando eu chegar no trabalho pra editar três que os avis que eu tô gravando ontem do encontrão ontem do passeio do Piaçu e hoje aqui no maior passeio que aconteceu no Rio Mar e no Dom Espeto muita coisa né então mais tarde eu vou despedir vocês lá em casa então queima queijo fala aqui fala até mais tarde até mais tarde agora estou aqui no meu quarto não reparem na bagunça porque acabei de chegar e bom agora já acabou mais um quizá e depois de ficar gravando muita coisa aqui né se você gostou como diz o Caio Oliveira que eu tô sabendo que o Caio Oliveira do Chafudoria completou seis anos de Youtube putz tá muito tempo né se você gostou como diz o próprio Caio papoca esse like aqui embaixo do campo de visualizações e além disso adiciona os favoritos e compartilha nas redes sociais o que mais ah se você não viu os outros QDs que eu já gravei vá nesse card que está aparecendo aqui que você vai ver a lista de todos os QDs que eu já gravei e também se inscreva aqui no meu canal secundário barra QDs 86 podem aqui no botão de inscrever em baixo ou se você estiver vendo no celular tem um botão de inscrever assim mais ou menos aqui embaixo do vídeo clica aí e também se inscreva no meu canal principal é claro youtube.com barra QDs onde eu posto todos os domingos às quatro e meia da tarde o resumo semanal do Calog tá parecendo o card aí né ou então no link na descrição abaixo bom isso é tudo e agora até seu próximo QDs até o próximo resumo semanal do Calog com vinte e nove anos tchau 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 tchau